Nossa missão Cooperar na divulgação da palavra de Deus Através dos meios de comunicação social Alcançando principalmente brasileiros Povos de fala portuguesa E demais povos do mundo Boas Novas Transmitindo Jesus 15 de março de 1993 Deus constituiu o Amazonas Como sede da maior rede de comunicação de rádio e televisão do Brasil A Boas Novas Muitos foram os desafios Enfrentados com a coragem daquela que fora escolhida Atalaia do Reino de Deus Na propagação do Evangelho de Jesus Cristo Do meio da selva amazônica Para o mundo 15 de março de 2021 Guiados pela Bíblia Com uma programação cristã e pelo Espírito Santo na defesa dos princípios e valores da família Hoje celebramos com júbilos Hoje celebramos com júbilos mais um aniversário da missionária da comunicação cristã no Amazonas Boas Novas Boas Novas 28 anos Celebrando fé e obediência à palavra de Deus Olá queridos telespectadores da Boas Novas Estamos em festa São 28 anos A paz do Senhor para você A paz do Senhor Pastor Simeia A paz do Senhor Pastor Thiago A paz do Senhor A paz do Senhor aos nossos telespectadores E também aos nossos semeadores Estamos aqui em Manaus Na Amazonas Aqui no Brasil Onde começou esta história maravilhosa Você faz parte desta história Parabéns a você também querido semeador Querido contribuinte desta missão maravilhosa Que Deus te abençoe muito E vamos festejar este dia maravilhoso Porque são 28 anos de história 28 anos transmitindo Jesus Assista este vídeo e conheça agora um pouco da nossa história Em 1922, Gunnar Wingrey, um dos fundadores de nossa igreja Fez a seguinte oração Desejaria que pudéssemos ter a força das estações de rádio Para que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus Deus, dame esta graça Em 1993, esta oração foi atendida E mais que uma rádio Deus nos deu uma rede de rádio e televisão Desafios e muitos milagres Uma fé que moveu uma grande multidão Homens, mulheres, jovens Todos unidos em um só propósito Obrigado, pastor Samuel Câmara Por atender a este chamado Obrigado, pastor Jônatas Câmara Por acreditar e lutar pela expansão do reino de Deus Através da Boas Novas Quem faz parte dessa história Pode hoje contemplar e rever todos os momentos Todos os desafios vividos Por aqueles que não mediram esforços Para semear nessa terra Que é fértil Manter É tão desafiador O quanto foi a sua aquisição Nascemos Crescemos E avançamos Vidas precisam ser alcançadas O mundo precisa da Boas Novas E a Boas Novas Precisa de você Torne-se um semeador Gratidão Fidelidade Fé Esperança E muitos testemunhos Resultados desse milagre Parabéns Boas Novas Parabéns ouvintes da rádio Boas Novas Parabéns espectador da TV Boas Novas Parabéns igreja e corpo de Cristo Parabéns pra você Que faz parte dessa história Boas Novas Transmitindo Jesus Que história maravilhosa Que bênção Que marco na nossa vida São 28 anos de festa E aqui no estado do Amazonas Esta obra só avança Nós temos aqui prazer e alegria De poder fazer parte Desta história abençoada Já estou há 10 anos A frente desta gestão Aqui da Boas Novas Local no estado do Amazonas E louvo a Deus Por essa história maravilhosa Aprendemos tanto São tantas dificuldades Em meio a um lugar Tão difícil de acesso Talvez por barco Por avião E algumas estradas Mas a Boas Novas Ela chega a todos os povos Que privilégio meu amor Nós podemos fazer parte Desta obra tão grandiosa E mesmo em meio a uma pandemia Deus tem nos abençoado E feito prosperar A Boas Novas É verdade meu amor São tantas bênçãos São tantos milagres Temos avançado muito Aqui na história Da Rede Boas Novas Aqui em Manaus O estado do Amazonas Em 2020 A Boas Novas ganhou Um grande reforço Em que se refere A ampliação e multiplicação Do sinal Das retransmissoras De rádio e televisão Em 61 municípios Do estado É o Amazonas Sendo coberto Pelo poder Da palavra de Deus Radiando o evangelho De Cristo Por meio das ondas sonoras Abençoadoras Da Boas Novas Diante da expansão Da nossa missionária De comunicação Manaus recebeu Um gerador De energia potente Novos retransmissores De TV e rádio Que chegaram Para reforçar O alcance E a qualidade Da maior rede De comunicação Cristã Da América Latina As instalações Da sede Da emissora Ganharam Revestimentos modernos Um novo estúdio De TV Com auditório amplo E sofisticado Para transmissões Dos grupos E vigílias Oficiais Da IADAM E SEADAM Em 2021 Em meio A maior pandemia Que esta geração Já viveu A emissora missionária Dispõe dos melhores E mais modernos Equipamentos E estúdios De rádio E televisão Na atualidade É inegável Os avanços Tecnológicos Adquiridos Ao longo Desses anos Cremos Que aquele Que em vós Começou a boa obra Abençoará Até os dias De Jesus Cristo A Boas Novas Vive Dia após dia O agir de Deus De forma Extraordinária Que alegria Que maravilha Nós vemos como Deus Tem nos abençoado E feito prosperar A Boas Novas Milhares de pessoas São alcançadas Pela nossa programação Todos os dias Tanto aqui em Manaus Como no interior Do nosso Amazonas Assim como em todo o Brasil Pessoas Têm sido alcançadas E têm as suas vidas Transformadas Pelo poder Da Palavra de Deus Nós recebemos Tantos testemunhos Mas nós sabemos Que é só a eternidade Que irá revelar Quantas vidas Foram alcançadas Transformadas Pelo Senhor Através da nossa Programação Inclusive Nós recebemos O testemunho De uma irmã Aqui no interior Do Amazonas Que assiste Todos os dias Fala aí Como ela tem sido Alcançada E transformada Pelo Senhor Mas eu estou em casa Mas não estou assistindo Outra coisa A não ser A Boas Novas Assisto muito A Boas Novas Gosto muito Dos programas deles Principalmente Do Samuel Câmara Eu gosto muito Do programa Do Samuel Câmara Do Felipe Câmara Do André Câmara Tudo isso eu gosto E assisto muito O programa deles Estou em casa Estou na minha rede Mas estou de frente Na minha televisão Olhando Do André Que é lá em São Paulo São José dos Campos Eu assisto Gosto muito Aliás Um dia desse Eu assisti Um dia de quarta-feira O programa dele Eu entendi Ele explicando Por que que Jesus Não aceitou A oferta de Caim Porque eu não sabia E ele foi Ele contou a história E no fim ele disse Porque a terra Naquela época Foi maldiçoada Deus maldiçoou Pelo pecado De Adão e Eva E eu não sabia E eu fui entender Porque ele explicou Tudo E eu dei graças a Deus Porque muitas coisas Eu não entendo Mas eles Explico e eu aprendo Que alegria Que festa Que privilégio Maravilhoso Neste momento Todo especial Neste dia Festivo Eu quero louvar A Deus Pela nossa igreja Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas A EADAM Que é a nossa Principal mantenedora Que tem estendido Através de seu pastor Presidente Pastor Jonatas Câmara Todo o apoio A nossa Boas Novas Em nome do nosso pastor Em nome da nossa igreja Eu quero aqui Cumprimentar também E agradecer pelo apoio De todos os pastores Que tem acreditado Que tem juntado a nós Aqui a sua fé As suas forças Para o avanço Desta obra E é somente Pelas bênçãos de Deus Com as bênçãos de Deus E também Com as bênçãos De os nossos pastores Sacerdotes Do nosso pastor Jonatas Câmara Que estamos Avançando A cada dia Mais aqui São 28 anos De grandes festas De grandes conquistas E você Tem feito Parte Desta história Abençoada Quero chamar Um vídeo Dele Do pastor Jonatas Nosso pastor Que é um grande Entusiasta Que é um grande Incentivador E contribuinte Desta obra Missionária A Boas Novas Acompanhe Eu quero Neste momento Desejar Um feliz aniversário Para a nossa Rede Boas Novas Possamos oferecer Jesus Um aplauso Pela nossa Rede Boas Novas O nome do Senhor Jesus Um aplauso Deus abençoe Pela nossa Querida Emissora A nossa Rede Boas Novas Esse canal De bênção Não quer dizer Que é fácil Não Você responder É responder Administrativo Espiritual Tributariamente Não é E até Com responsabilidade De Permissionário Concessionária Que a Boas Novas É Tem pressuposto E pré-requisitos Para isso Então Não é fácil Mas é glorioso Como tudo Que nós fazemos Na obra de Deus É espinhoso Mas é Infinitamente Mais glorioso Do que espinhoso Pode estar certo Disso Jesus levou Sobre a cabeça Só uma coroa De espinho Que doeu muito Mas o resultado Da missão De Jesus Foi maravilhoso E glorioso E perpetua Pela história Toda E nós estamos Aqui Porque somos Resultado Do sacrifício De Jesus Na cruz Do Calvário E a coroa De espinho Que ele levou Não era dele Era minha A cruz Que ele levou Não era dele Era minha Era nossa Os pregos Que furaram Sua mão Seus pés Eram meus Nossos Não eram deles A lança Que furou O seu lado Era nossa Não era dele Nós merecíamos O julgamento Que fizeram Lá no pretório Fizeram lá Naquele lugar No tribunal Ali Onde estavam Inclusive Os sumos sacerdotes Não era dele Era nosso Mas ele enfrentou E venceu Venceu Por fim O último inimigo Quando diz a Bíblia Que tragada Foi a morte Com a vitória Diz assim Onde está O morte A tua vitória Onde está O inferno Teu aguilhão Mas graças a Deus Que nos dá A vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Glória ao nome Do Senhor Diz portanto Meus irmãos Igreja no Amazonas Eadam Eadam Ceadam Ceadam Ceadb Rede Boas Novas Faculdade Boas Novas Vimadam Dempadam E EBN Fundação Boas Novas Sede firmes Constantes Aí diz Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão No Senhor Então mais uma vez Agora Um aplauso a Jesus Pela igreja Que teve coragem E comprou a rede Boas Novas A Eadam A nossa Ceadam A nossa Ceadb Graças a Deus Vamos unidos Continuar na batalha Queremos mais uma vez Parabenizar a você Querido telespectador A nossa Boas Novas Pelos 28 anos De sua existência E juntamente Com essa história abençoada Nasceu o Grupo Boas Novas Ministério Boas Novas Que há 28 anos Juntamente com a Boas Novas Boas Novas está abençoando vidas Parabéns ao Ministério Boas Novas Parabéns ao Grupo Boas Novas Que bom poder fazer parte Deste Ministério Maravilhoso Que só abençoa As nossas vidas Parabéns Boas Novas São 28 anos Semeando fé e obediência A Palavra de Deus Queremos mais Boas Novas Em Belém No Rio de Janeiro Em São Paulo No Acre E em todo o Brasil Que Deus te abençoe Tremendamente O Senhor Levantou a sua voz De um antigo De um antigo Seu povo Quem poderá sofrer Comigo São tantas vidas São tantas vidas Sofrendo Sem esperança Pedindo paz Pedindo amor Quem está a sua voz Quem está ao meu Quem está ao meu Dispor Amor Vamos Continuar Continuar na batalha De mãos dadas Seguindo Pois Cristo Pois Cristo Não falha Corações Corajosos Corajosos É o lema De cada irmão A vitória Foi sempre A Deus Nos entregou Nas mãos Em alguns momentos Pensamos 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 Em Deus Animar Mas logo A certeza Floreia Em Deus Preciso Confiar Vamos Unidos Continuar Na batalha De mãos Dadas Seguindo Pois Cristo Não falha Corações Corajosos É o lema De cada Irmão A vitória Foi sempre A Deus Nos entregou Nas mãos Vamos Unidos Continuar Na batalha De mãos dadas Segundo Pois Cristo Não falha Corações Corajosos É o lema De cada Irmão A vitória Foi certa Deus Nos entregou Nas mãos Nos entregou Nas mãos Nos entregou Nas mãos Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero que se tivesse bem informado Eu quero estar aqui sempre ligado Eu quero diversão Eu quero Boas novas Na televisão Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero me sentir abençoado Eu quero ser pra sempre transformado Eu quero coração A paz do coração Eu quero boas novas Na televisão Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Alfa e Ômega Bem-vindos ao Alfa e Ômega nesta noite. Como é bom, nós estamos aqui com o nosso auditório lotado de pessoas. Estamos certos de que você está aí diante de sua televisão, ou com o seu rádio ao ouvido. O cara não fecha, né? Nós convidamos a deixando sua família e seus amigos, para que parem nesse instante. E juntos nos voltemos para agradecer ao Senhor pela vida que temos. Olha o tamanho do óculos. E por esse instante. E durante esta programação, nós estamos certos de que você há de sentir coisas muito boas que irão transformar o seu fim de semana e também a sua nova semana. Foi um longo caminho. E não foi um caminho nessa... Esse estúdio até que era um estúdio bom, um cenário bom também. Daí a gente já foi para outras situações, acho que até mais difíceis. Não foi só linear subindo, não. Acho que teve momentos de subidas e descidas, não por uma perda de qualidade, mas simplesmente por desafios, novos lugares que se ia gravar e fazer programa. Esse programa aí foi minha primeira experiência. Além de eu cantar e fazer a parte musical do programa, foi o primeiro programa que eu dirigi. Eu dirigi, fazer roteiro, fazer os convidados, fazer direção do programa. Produção e direção de pessoa só. E foi uma ótima experiência. Quem me ensinou, quem me treinou, foi um grande diretor, o Rosivaldo. Ainda trabalha profissionalmente em Manaus. Ele foi o primeiro diretor do Off Home, que é depois... Como era gravado ao vivo, no sábado, com plateia, ficava difícil para ele, por outras atividades, enfim, devagarzinho, fiz sem treinada e assumi. Foi uma experiência... Mas é longa a caminhada. De lá para cá... São as várias fases, né? Um estudo negro... Os vales e as montanhas. Com os estandartes com o nome de Jesus, no começo, e depois esse estúdio aí, que precisava uma jamanta. Ele foi todo madeira de leite, pesadíssimo, todo feito com fórmica, dá para ver, brilhoso. Para o tempo, era extremamente avançado, não tem dúvida nenhuma, mas claro, uma concepção totalmente inadequada para o dia de hoje, né? A gente passar para os estúdios hoje, são estúdios muito mais foscos, estúdios muito mais leve, plástica muito mais legal, para não falar no cenário virtual. Mas eu ia dizer duas coisas sobre isso, a Boa Nova cresceu tanto quanto o peso do apresentador. Essa é a primeira história, né? E a Boa Nova ficou tão melhor quanto a lente do meu óculos, porque aí precisava ter um para-brisa quase aí todo, não sei como é que o cara tirava qualquer reflexo, o tamanho do óculos. Mas um cenário, um programasso, sempre para aquele tempo, meu Deus, era um avanço. Tinha muita participação ao vivo, né? Nós esperamos quase um ano o cara construir isso aí, demorava, e festejamos quando veio esse cenário. A Boa Nova é uma iniciativa de Deus. Foi lá no meio da Mata Amazônica, no alto rio Juruá, num lugar chamado Ipichuna, quando uma pessoa simples me pediu uma câmera de filmar para filmar a filhinha. Ele era um ex-marginal, fugiu para as matas para fugir da polícia, lá encontrou uma igreja, recebeu Jesus como salvador, casou-se e uma filhinha linda lhe nasceu e ele queria filmar a infância daquela filha para mostrar a sua família, porque ele tinha decidido que voltaria à sua cidade e se entregaria à justiça e à polícia. Ali eu senti a voz de Deus dizer, eu também preciso que o Brasil conheça algo bonito. Brasileiros e brasileiras que fazem a minha igreja, a minha noiva, e o Brasil precisa conhecer e precisa descobrir o meu amor e precisa sentir o meu amor e eu quero uma televisão e rádio, uma rede de comunicação. Começamos a Boas Novas. Eu ligava na Boas Novas e eu escutava o pastor Samuel falando que ele quando começou a Boas Novas lá na mata da Amazônia, quando os pais dele, a mãe dele fazia aquele docinho para ele vender na rua, tudo para adquirir para a Boas Novas, então todos se mobilizaram a cooperar, o meu desejo é cooperar para a Boas Novas, então eu ainda vou fazer isso. A Boas Novas é minha companhia e o Senhor é o meu melhor amigo que está perto de mim. E a Boas Novas também, porque eu estou escutando, amanheço um dia escutando ela. Tem horas que eu me acho sozinha, aí fico triste, eu choro com os irmãos quando eles estão pregando, quando eles estão falando do amor de Deus. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. Ora, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Você, a importância que a Boas Novas tem de evangelizar uma casa, onde muitas pessoas não entram, mas as Boas Novas, pela manhã cedinho, ela já está. Bom, voltamos para a cidade, a capital, Manaus, eu transmiti isso aos líderes e à igreja. E eu lembro que isso caiu como sendo água em terra seca. E no aniversário da igreja, em 93, às três horas da tarde, ao ar livre, mais de 30 mil pessoas reunidas, nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar e pedir a Deus que nos desse uma estação de rádio e imaginávamos uma estação de rádio AM. Ao levantarmos daquela oração, a consciência no coração era muito forte de que Deus estava construindo o seu plano, a rede de rádio e de televisão. Fomos ao mercado, contatar pessoas, encontramos um grupo muito forte economicamente que possuía a RBN, Rede Brasil Norte, e disse, eu vendo, mas vendo se for toda a rede. E a história continua. Nós somos a rede Boas Novas de comunicação. RBN, Canal 8, Manaus. Uma emissora da Rede Boas Novas. Sinônimo de fé. O Senhor levantou a Sua voz Diante do Seu povo Quem poderá sofrer comigo São tantas vidas sofrendo Sem esperança Pedindo paz Pedindo amor Quem está ao meu dispor Para que vocês tenham ideia do sacrifício que foi essa comunidade adquirir uma rede de rádio e televisão tão cara e tão extensa Muitas pessoas Mais muitas pessoas Iam ao mercado e compravam melancias Melancias, a fruta inteira E cortavam em fatias E colocavam dentro de uma travessa E vendiam na rua as fatias E o resultado dessa venda Era para a Rede Boas Novas Quantas vezes na minha casa, na minha família A gente colocava em frente de casa uma banquinha E fazia cachorro quente e churrasco Muitas vezes pessoas simples chegavam e diziam Minhas mãos aqui estão queimadas Mas estão queimadas de trabalhar para fazer a Rede Boas Novas existir E assim ia surgindo a Rede Boas Novas Com gestos tão simples como esses Gestos abençoados por Deus Por isso a Boas Novas continua Com a sua marcha e a sua história envolvendo todo o Brasil E principalmente as pessoas simples dessa nação Eu assisti o programa pela televisão Aida em Preto e Branco O pastor Firmino Gouveia E o pastor Braz Alves Então ouvindo a rádio Ouvindo a rádio, assistindo a televisão Vendo as campanhas de arrecadação Vendo que nós precisávamos Do crescimento, do trabalho, da obra do Senhor Pelo esse presente com o Senhor nos Deus Que é a Boas Novas Então eu senti o dever De como serva de Deus Fazer parte desse grupo também As dificuldades De ter um microfone De ter uma câmara Entendeu? Ver lá o pastor Samuel Falando apenas um minuto Uma coisa tudo corrida E eu sabia que essa emissora veio de Deus Essa emissora veio de Deus E ela precisava chegar em todas as casas Aqui há Boas Novas Porque eu ouço muito no rádio dizer Ah, Boas Novas Entra no meu lar todos os dias Mas aqui no meu Ela entrou e fez morada Porque aqui ela não entra mais todos os dias Ela mora aqui comigo 24 horas E também mora no meu coração Em Belém do Pará, Boas Novas começou assim No dia 21 de outubro de 1993 A Assembleia de Deus adquiriu A Rádio AM 1270 Rádio Guajará Claro que para pagar É do jeitinho do que acontece em todos os lugares Aquele esforço total Todo mundo fazendo o melhor possível Mas foi um dia memorável Um dia de festa Um dia de celebração Um dia de agradecimento A Deus pelo milagre De se adquirir Isso é A palavrar Não é porque Ia se pagar a cada mês As parcelas Mas já era nossa Uma confiança de que Ia ser pago a cada mês E isso aconteceu E foi pago até Em tempo recorde Pagamentos antecipados E foi a festa da igreja A celebração De todos Todos que fazem Ou faziam naquela época A Assembleia de Deus em Belém Mas não parou por aí Porque em 1995 Foi adquirida também A TV Guajará Canal 4 E aí o desafio foi maior Muito grande Mas assim como aconteceu Em Manaus O povo de Deus Aqui se mobilizou Fazendo tudo O que era possível fazer Um esforço total Indo para as ruas Vender No templo Fazendo trabalho Para arrecadar dinheiro Também para pagar Porque a semelhança de Manaus Era pago em dólar E dólar meu irmão É uma bênção Mas graças a Deus Foi adquirida em 1995 E de lá para cá Não parou mais O Senhor abençoando Tanto os recursos Necessários Para que A Boas Novas Pudesse continuar E estar comemorando Mais um ano De celebração A Deus Pelo milagre Porque tanto aqui Como em Manaus Foi um milagre de Deus Não tínhamos Nenhuma condição De adquirir Nem a rádio em 93 Nem a televisão em 95 Mas aconteceu Para que em tudo O nome do Senhor Seja glorificado Em tudo O nome do Senhor Seja exaltado Pastor Firmino Exercitou fé Confiança Juntamente com os seus auxiliares Todos E unidos Em um só espírito E um só desejo E um só anelo Para a obra da evangelização Tudo foi feito Tudo pago E o nome do Senhor Sendo glorificado Vamos unidos Continuar na batalha De mãos dadas seguindo Pois Cristo não falha Corações corajosos É o lema de cada irmão A vitória foi certa Deus Nos entregou Nas mãos Em alguns momentos Pensamos em desanimar Mas logo a certeza Fluía Em Deus Preciso Confiar Vamos unidos Vamos unidos Contimos Para a batalha De mãos dadas seguindo Pois Cristo não falha Corações corajosas Corações corajosas Corações corajosas É o lema de cada irmão A vitória foi certa Deus Nos entregou Nas mãos A vitória foi certa Deus Nos entregou Nas mãos Nos entregou Nas mãos A nossa missão A nossa missão A nossa missão cresceu E o sinal da Rede Boas Novas Cruzou o país De norte a sul Chegando na cidade maravilhosa Rio de Janeiro Música Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero me sentir bem informado Eu quero estar aqui Sempre ligado Eu quero discussão Eu quero divulgação Eu quero boas novas Na televisão Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero me sentir abençoado Eu quero ser pra sempre Transponado Eu quero coração A paz do coração Eu quero boas novas Na televisão Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero boas novas Muito mais Nós estamos hoje num dia de festa Que é só o começo de muitas outras celebrações Cuja maior será quando a trombeta soar E a nossa televisão anunciar o maior fato A volta de Jesus Nós não iremos sóis Nós levaremos milhões conosco Para estar diante do Senhor, Jesus A região sudeste é o grande polo de comunicação do Brasil Por isso, chegar ao Rio de Janeiro Foi um passo marcante na história da Rede Boas Novas 2001 foi o ano em que foi dado mais um passo de fé Na direção da concretização do sonho De cobrir o Brasil com Boas Novas O sinal da Rede Boas Novas de televisão O RBN, como era carinhosamente chamada a emissora Chegava ao Rio de Janeiro Ainda se limitava a uma pequena área da Zona Oeste Da capital e algumas cidades do interior Mas essa timidez durou pouquíssimo tempo Porque já no ano seguinte O Senhor levantou pessoas Parceiros que se identificavam com o mesmo sonho E em pouquíssimo tempo O sinal da Boas Novas estava presente Em todo o território nacional Com sinal de TV Em quase todas as principais capitais do Brasil Viabilizando que a Rede Boas Novas se tornasse A maior televisão cristã do país Em 2006 foi inaugurado o centro de produção da Boas Novas Aqui no Rio de Janeiro Passaríamos a ser o terceiro núcleo de produção Somando esforços a Manaus e a Belém Na geração de conteúdo para a rede Um espaço absolutamente privilegiado Que temos certeza que foi presente de Deus para Boas Novas Que nos colocou ali, ao lado dos poderosos Dotado de uma infraestrutura de ponta Capaz de permitir desde a produção, gravação Até a distribuição de conteúdo E ainda três estúdios de gravação Muito especiais Que serviriam não apenas a produção da Boas Novas Mas também atenderiam demanda das produtoras Das melhores produtoras de todo o Brasil Pelos nossos estúdios Já passaram as maiores estrelas do mercado de entretenimento brasileiro Tanto do mercado secular quanto do mercado gospel E são eles que afirmam que nós temos a melhor estrutura de estúdios de todo o Brasil Essa afirmação normalmente nos dá muita alegria Ficamos muito orgulhosos Mas eu confesso a vocês que não é essa afirmação Que mais preenche o nosso coração O que eu mais gosto de ouvir É que aquele espaço é um espaço que irradia paz Que traz tranquilidade E o quanto as pessoas se sentem bem naquele ambiente Nós sabemos que essa paz Ela é decorrente da presença do Senhor Jesus ali A programação da emissora se diversifica para atender toda a família Com conteúdos saudáveis, educativos e norteados por princípios cristãos Que conquistam o coração de telespectadores de todos os credos e idades Impactando vidas, fazendo a diferença e tocando milhões de pessoas Uma a uma, assim como tocou a Renata Durante muito tempo eu acompanhei a TV Boas Novas Eu sou de Itaguaí, Rio de Janeiro E diante desse tempo eu fui muito abençoada Através das orações, da palavra que sempre foi ministrada ali E eu tenho uma benção para contar para vocês Uma delas é Eu tinha um filho, Marcos Paulo Que estava desaparecido por 16 anos E foi juntamente com as pessoas ali na TV Que me abraçaram, que choraram comigo Oraram comigo Me deram palavras de ânimo Palavras de conforto vindo do alto E através disso eu tive forças para continuar firme Buscando, caminhando e confiando Que um dia eu ia encontrar meu filho E para a honra e glória do Senhor Jesus Já faz quatro anos que meu filho Ele apareceu Foi de uma forma maravilhosa Que Deus tem tudo preparado para cada um de nós É só nós sabermos esperar o tempo do Senhor Então por isso eu agradeço a Deus pela vida de cada um da TV Boas Novas Que tem abraçado a causa do Evangelho Olá, eu sou Jussara Queregato E eu estou aqui para agradecer a Deus pela vida E a existência da TV Boas Novas Uma emissora que abençoou muito o meu coração No início do Ministério com o Cade Singers Aqui no Rio de Janeiro E eu me lembro como se fosse hoje Alguns momentos muito especiais de convites De participação em programas importantes Como Cabeça para Cima, Espaço Feminino Enfim, vários programas E olha, eu me lembro que em muitos deles Eu tive muitas respostas de Deus Na minha vida ali nesses programas Eu espero que a Boas Novas Completando mais um ano de vida Possa continuar sendo essa emissora Que leva as Boas Novas Deus abençoe vocês Senhor, meu Deus Deus, quando eu maravilhado Contemplo a tua imensa criação O céu e a terra Os vastos oceanos Entendendo a sua função social A Boas Novas abraça o compromisso De ir além do entretenimento Com sua programação oferecendo educação Informação e reflexão Através de produtos que estimulem A transformação pessoal e coletiva Investimos na formação de nossas crianças Com produções divertidas e educativas Como Vegetais e o Musical Cross Produzimos conteúdos para os adolescentes e os jovens Com uma linguagem inteligente, interativa e dinâmica São programas que abordam questões éticas, morais e emotivas Sem deixar de lado a arte Afinal, ela nos aproxima e toca nossos corações Olá, eu sou a cantora Raquel Melo E eu estou muito feliz Por poder participar Desta linda comemoração Comemorando mais um ano Da Rede Boas Novas E eu quero dizer que tem sido Abençoador Todos esses anos Todos os anos onde eu pude participar Coisas maravilhosas de Deus Foram acrescentadas na minha vida Recebi muitos testemunhos Todas as vezes que participava de qualquer programa Sempre vinham testemunhos dizendo Olha que bênção Olha como a minha vida foi transformada Através daquele louvor Através daquela palavra Então eu quero dizer Parabéns Boas Novas Que Deus continue ampliando as estacas Fortalecendo o coração de toda a diretoria De toda a administração De todas as pessoas que estão empenhadas Em colocar esse programa avante Que Deus possa continuar Com a mão poderosa dele Estendida sobre esta rede E que muitas vidas Sejam alcançadas e transformadas E nós cremos Que isso aí É uma voz profética de Deus Para a nossa nação Que Deus abençoe E que Deus continue fazendo Grandes maravilhas Na vida do povo de Deus Através de todos vocês E fica aqui a minha gratidão E o meu versículo Não tu mandei eu Ser forte e corajoso Não pasmes Nem te espantes Porque o Senhor teu Deus É contigo Por onde quer que andares A porta que Deus abriu Ninguém pode fechar Parabéns Boas Novas Olá queridos A paz de Cristo Eu sou o cantor Nani Azevedo E quero aqui Parabenizar A rede Boas Novas De comunicação Pelo 28º Ano de existência Que Deus abençoe Pastor Samuel Câmara Toda a sua família Toda a direção da rádio Todos os funcionários E que essa rede Possa prosseguir Por muitos e muitos anos Anunciando O evangelho Do Senhor Jesus Cristo E abençoando vidas Deus abençoe Um abraço aqui Donário Azevedo Até breve Tu és fiel Senhor Teu Pai Celeste Pleno poder Aos teus filhos Darás Os adultos também encontram Programação específica Que fala dos principais temas Em evidência Num canal de televisão gratuito Variedade, reflexão E cotidiano Estão presentes Em atrações como Abrindo a Bíblia Voz Mulher E Espaço Feminino Através das orações E pregações Feitas pela pastora Márcia Costa Apresentadora do programa Espaço Feminino Eu aprendi a me relacionar com Deus De uma maneira diferente Eu passei por um período Muito difícil Onde eu sentia medo E culpa De tudo E o Senhor Me tratou E me curou E hoje Eu vivo Em novidade De vida Parabéns Rede Boas Novas Parabéns A todos Que fazem E fizeram parte Desta emissora Deus abençoe Olá Eu sou Raquel Santos E eu quero parabenizar A Boas Novas Por 28 anos Que coisa maravilhosa Eu quero também Agradecer a Deus Por fazer parte De transmitir A cultura Do Reino de Deus De propagar A cultura Do Reino de Deus Através do programa Abrindo a Bíblia Eu só quero ler Dois versículos Que estão em Isaías No capítulo 55 Que são versículo 10 E versículo 11 Que dizem assim Porque assim como Descem a chuva E a neve Dos céus E para lá Elas não retornam Sem que primeiro Elas reguem a terra Fecundem a terra E façam brotar Para dar semente Ao semeador E pão para comer Assim é a minha palavra Diz o Senhor Ela também não voltará Para mim vazia Antes que ela Faça Que ela prospere No propósito Para qual Ela foi Designada Eu agradeço a Deus Porque a Boas Novas Tem feito exatamente isso Propagado Essa palavra Que traz Esperança A palavra de Jesus Que traz cura Que traz paz Que traz renovo Transformação E o mais importante De tudo A salvação Eu agradeço a Deus Por esses 28 anos E por cada Telespectador E mantenedor Que tem se aliado A nós Duas palavras Define a Boas Novas Ela é Resiliente E ela é Perseverante Assim como você Tem sido nesse ano Da pandemia O ano de 2020 Agora 2021 Você também tem sido Bem resiliente E bem paciente E ela tem levado Essa palavra Para você que nesse momento Também necessita Ouvir uma palavra De renovo Uma palavra que vem Te trazer amparo E vem te trazer Coisas boas Porque Boas Novas Significa boas notícias E o quão agradável é Ouvi-las Num momento Tão difícil Mais uma vez Eu quero me alegrar Com você 28 anos De Boas Novas Quero dar O melhor De mim Quero oferecer Sacrifícios De louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Um adorador Por excelência Me torna E há sempre espaço Para examinar Diferentes pontos de vista Nos programas de debates E entrevistas Como Cabeça pra Cima E Antenados na Geral Uma benção Que eu tenho pra contar Uma benção Que ainda permanece Até hoje É a sabedoria E conhecimento Que a gente consegue Adquirir Assistindo programas Abençoadores Eu, no caso Eu assistia dois Eu acompanhava Que eu era jovem Então eu ia Eu até fui Participei Do meu programa Do Antenados E o segundo programa Que eu acompanhava Todos os dias E foi muito importante Pra mim Era o espaço feminino Com a Márcia Foi muito importante Pra mim Solidificou a minha fé Durante muito tempo Coisas que eu aprendo E carrego até hoje Conhecimentos e sabedoria Que foram compartilhados Naquele programa A Rede Boas Novas Contribuiu muito Pra que hoje Eu seja essa que eu sou Mais livre Muito obrigada O jornalismo O jornalismo também É uma marca da emissora A Boas Novas Acompanha a história E nos principais Acontecimentos Do Brasil E do mundo Leva aos telespectadores Os detalhes Da notícia Além de também Divulgar e valorizar O trabalho realizado Pelas comunidades Missionárias Espalhadas por Todos os cantos Do planeta Agradecer Pelas noites Que tive insônia E tive companhia Vocês me fizeram Muito bem Todas as programações Muito boas Com as orações Com as programações A madrugada Que tive insônia Consegui dormir Consegui dormir A tardinha também Maravilhosa As programações Que Deus abençoe vocês Muito obrigado Pelo trabalho De vocês Hoje Com os desafios Impostos pela pandemia A Rede Boas Novas Se reinventa E usa As novas mídias Para seguir Com sua missão De cobrir o Brasil Com Boas Novas Alcançando O seu público Com as ondas Do rádio Do sinal de TV Ou do ambiente virtual Em suas redes sociais O uso da tecnologia Garante que sigamos Alcançando Milhões de pessoas Com um jeito íntimo De falar Como numa conversa Entre velhos conhecidos Afinal A Rede Boas Novas Faz parte da sua vida Há 28 anos RBN Rede Boas Novas 28 anos Superando barreiras 28 anos Transmitindo Jesus E abençoando vidas Parabéns Boas Novas E nesse tempo de maturidade Tal qual as águias A Boas Novas Se renova Eu quero mais Muito mais Que venham As novas tecnologias Eu quero mais Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero a Boas Novas Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero que se esteja bem informado Eu quero estar aqui sempre ligado Eu quero a descrição Eu quero a divulgação Eu quero Boas Novas A Televisão Eu quero mais Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero a Boas Novas Eu quero que se esteja bem suave Eu quero ser pra sempre Transcombal Eu quero coração A paz do coração Eu quero Boas Novas A Televisão Eu quero mais Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais A um ano atrás Iniciou-se uma pandemia E foi nela que nós descobrimos O quanto realmente A boas novas tinha valor E aí, Samuel? Pois é, nós nascemos para dominar Conhecer e usar tecnologia Serviço da evangelização Do bem estar das pessoas E da anunciação do nome do Senhor Jesus E a televisão já estava Passando como tecnologia Veio a pandemia e ela Se valorizou de novo Tornou-se um instrumento Mais eficiente para poder Cuidar das pessoas onde elas Estavam no lockdown Nas suas casas, fazer companhia Torná-las felizes Sobretudo as famílias Com o amor de Jesus Eu creio também que Por que manusearmos tantos As tecnologias Até para a transmissão em redes sociais A igreja se tornou muito ágil Ou seja, nós crescemos nas duas áreas Crescemos na área de televisão E também de redes sociais Claro, por conta Do aprendizado e toda a história Da Boas Novas Você pode estar se perguntando O que esse pequeno telescópio faz ali? Eu ganhei ele de aniversário Mas eu comparo ele Aos olhos da fé O telescópio permite você ver coisas Que a olho nu você não vê É assim com a fé A fé que fez nascer a Boas Novas A fé que fez continuar a Boas Novas Samuel, o que você vê para o futuro? Deus deu as suas ordens E grande é o exército Que anuncia a Boas Novas O futuro que nos aguarda É o futuro que Deus já desenhou Ele é dono da ciência Conhecedor de tudo E o desafio das Boas Novas É fazer com que toda nova tecnologia Que vem existir Seja imediatamente Utilizada, dominada Conhecida Pela igreja Para alcançar vidas Pessoas Fazer as pessoas felizes Com o amor de Deus Na televisão nós chegamos 30, 40 anos depois Agora nós temos que nos antecipar Olhar para o futuro Até Jesus voltar A Boas Novas vai existir E ela conta com você Eu quero mais Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero a Boas Novas Eu quero me sentir bem informado Eu quero estar aqui sempre ligado Eu quero a discussão Eu quero a divulgação Eu quero Boas Novas Na televisão Eu quero mais Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero me sentir abençoado Eu quero ser pra sempre Transponado Eu quero coração A paz do coração Eu quero Boas Novas Na televisão Eu quero mais Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Eu quero mais Muito mais Eu quero a Boas Novas Muito mais Há 28 anos transmitindo paz Há 28 anos e fazendo mais Algo mais pra Deus No carro, em casa, em qualquer lugar Transmitindo a mensagem de paz pro seu lar Sintonia que muda o clima no ar Parabéns Boas Novas Há 28 anos Guiados pela vida e pelo Espírito Santo Parabéns Boas Novas 28 anos semeando fé e obediência à Palavra de Deus